Olho a Olho com Cida Campos O programa Olho a Olho com Cida Campos bate um papo com o doutor Hernani Schuartes, urologista. Nós vamos falar sobre... Antes era novembro azul, agora é o ano todo azul. Nós vamos falar sobre esse trabalho lindo, esse trabalho de coração que o doutor Hernani pegou pra ele e repartiu um pouquinho pra cada um dos amigos que queiram participar. Meu amigo, meu parceiro, seja bem-vindo. Obrigado, Cida, por abrir um espaço aí pra gente poder divulgar nosso projeto. É muito bom saber que existem pessoas como você que apoia, através do seu canal, apoia aí essa parte social ver se a gente consegue trazer algo de melhor aqui pra nossa sociedade, né? Doutor Hernani, eu às vezes me pergunto, como que vocês conseguem tempo pra ajudar, além de ajudar como médico, porque vocês estão aqui pra também ajudar, pra deixar os pacientes que estão fazendo o seu tratamento, né? Contra o câncer, que estão aqui também pra poder descobrir se eles estão com essa doença. Vocês ainda têm tempo pra fazer esse trabalho social, pra levar um pouquinho de alegria e de ajuda financeira também, porque vocês também arrecadam dinheiro, vocês fazem exames na hora do jogo, que é mó barato, é divertido. E além de tudo isso, é um trabalho beneficente que é lindo, que eu amo muito. Fala um pouquinho desse projeto. É, Cida, realmente o trabalho de médico, ele é bem intenso, né? E exige nenhuma dedicação. Mas essa parte social aí, desenvolvimento do nosso projeto, ele acaba acalentando também e trazendo um pouco mais de leveza pra nossa vida, né? Apesar de tomar o tempo, né? Que é o que você tá falando aí, por outro lado, acaba deixando a nossa vida até mais leve, né? A gente consegue trazer oportunidades aí pra homens se tratarem, né? E agora, dentro do Azul Ano Todo, que é esse novo projeto que a gente tá desenvolvendo, a gente tem um projeto maior que é do futebol de areia, com o pessoal da seleção brasileira de futebol de areia. E através disso aí a gente tá criando oportunidades pra criançada aí, né? Que hoje em dia tá procurando mais o videogame, o computador, o celular, né? E até mesmo coisas, né? Que são menos sadias ainda do que isso. A gente conseguindo trazer, tirar, botando essa criançada pra se mexer, pra jogar futebol, né? E quem sabe aí até a longo prazo eu consegui algo maior, né? Como profissional, né? Já que a gente tá falando de pessoas que estão não em evidência aí, que estão na seleção brasileira e estão apoiando a gente nos projetos. Doutor Hernani, quando foi o momento que o senhor parou e falou assim, epa, eu preciso fazer além do que eu faço? Olha, é difícil falar assim, ser pontual. Mas, no início, né? Tem cinco anos que eu tô aqui em Cachoeiro, eu fiquei meio incomodado com o outubro rosa, que chamava muita atenção. E o novembro azul apagadinho ali, né? A gente, você vê que a gente já sai atrás, né? O outubro é antes de novembro, o outubro rosa começou antes do novembro azul. Então, isso aí tudo me incomodou, assim, de uma forma sem maldade, né? De uma forma boa. E a partir do novembro azul, a gente começou a fazer vários contatos dentro dos eventos que a gente vem fazendo, né? Foi conhecendo gente e foi criando uma dimensão maior. De tal forma que a gente teve que construir uma engrenagem pra isso aí. Pra não ficar só aquele cara chato que vai chegando no novembro e começa a pedir as coisas pra todo mundo, né? Que eu já tava começando a me sentir assim. Ainda me sinto um pouco. Mas, hoje, a ideia é o quê? A gente tocar essa engrenagem durante o ano e durante o mês de novembro continuar fazendo um barulho pra chamar a atenção da saúde do homem. A gente tem um projeto maior, que é o azul ano todo, com três vertentes principais, que é o novembro azul, né? Que é voltado diretamente aí pro câncer da próstata. Tem o projeto social, que é o do futebol de areia, junto com o Bruno Xavier, que é o capitão da seleção brasileira de futebol de areia. O Betinho, que é 14 anos de seleção brasileira. Hoje tá tocando um projeto aqui em Cachoeiro com a gente. E a terceira vertente do projeto é a parte de marketing, né? Que você tá nos ajudando nesse momento também. Que é a divulgação durante o ano, né? Lembrando que o homem tem que se cuidar, né? Não só ir no urologista fazer o exame de próstata, mas também procurar ser o cardiologista, procurar frequentar, praticar esportes, né? Se cuidar de uma forma geral. Então, a gente tenta... Essa engrenagem ainda tá em construção, né? A gente começou isso há quase um ano. E a ideia é que isso ande sozinho, né? Daqui uns dias, eu não vou estar aqui, mas eu quero que isso aí continue. Tem que deixar algum legado pra sociedade, né? Simplesmente passar por aqui só por passar. Quem quiser ajudar, seja financeiramente, ou se colocando à disposição, olha, eu quero ajudar, sei lá, de alguma forma. Como que pode, onde liga, quem procurar? É, a gente tem... Usa as redes sociais aí, hoje em dia, é uma ferramenta muito boa, é muito fácil de ser utilizada, né? No Instagram, tem o azul ano todo, no Facebook também. A gente trabalha com trabalhos voluntários, né? Quando a gente faz eventos, faz alguma ação beneficente, as pessoas podem entrar em contato sem problemas, toda ajuda é bem-vinda. E através também de patrocinadores, né? A gente tem alguns patrocinadores, né? Que ajudam financeiramente a tocar essa engrenagem toda, ajudam a gente nisso aí, e que podem fazer contato também com a gente, né? A gente tem... Esse projeto do futebol de areia tem três meses só, começou em abril, e a gente ainda tem alguns déficits ali ainda, que tem coisa pra melhorar, a gente precisa do suporte financeiro, né? O próprio Novembro Azul, a gente tem algumas dificuldades ainda também, não só de pessoas pra ajudar, né? De trabalho voluntário, mas às vezes também financeiro, muitas coisas acabam saindo do nosso recurso mesmo. Não que seja um problema maior, mas acho que são coisas que tem que andar sozinhas, né? Mas a gente tá sempre aberto aí pra ajuda, pra ideias também, né? A gente tá sempre querendo crescer, vocês que são do meio aí que envolve marketing, a venda de imagem, essas coisas assim, a gente tá sempre querendo, sempre do nosso lado, né? Pra gente poder aprender, né? E tentar divulgar de alguma forma pra crescer, fazer o projeto andar sozinho. Este projeto, Novembro Azul, existe ainda, claro, mas Azul o ano todo, isso significa que, isso não significa que só os homens, as mulheres também, sejam bem-vindas, venha participar conosco, se você quiser se colocar à disposição, quero ser voluntária, se você quiser também ajudar financeiramente, pode ser um real, mas é bem-vindo, né, doutora Hernani? Ah, é, com certeza, é, o que a gente sempre, a gente sempre faz palestras, né, principalmente no mês de novembro, aí por conta do Novembro Azul, e você tá falando das mulheres, é interessante que, a maioria das vezes, né, sempre tem mulheres também, nas palestras, nas palestras, e a maioria das vezes, são elas, que se preocupam mais em prestar atenção, em tirar dúvidas, mais do que os próprios homens, né, a gente, sempre fala, que eu pessoalmente, eu lembro de quando, quando mais novo, assim, né, que morava ainda, né, com os meus pais, sempre ouvia minha mãe, minhas tias falando que ir no ginecologista, mas eu não lembro de ter ouvido meu pai, e meus tias falando que ir no urologista, né, a mulher, por si só, ela já tem esse espírito de cuidar, de tomar conta, da casa, das pessoas da casa, né, então, é, a presença das mulheres, né, para a saúde do homem, ela é muito importante também, né, isso aí é uma coisa que chama muita atenção, a gente acaba enxergando, sem as pessoas terem que falar com a gente. Eu acho que é um pouquinho do machismo ainda, né, o homem, ah, não vou, não vou me consultar, urologista, ai, nossa, que vergonha, ou não, eu não, eu sou homem, ou de repente estão com medo de receber flores no dia seguinte. É, esse é exatamente o ponto chave do novembro azul, né, o preconceito, né, aquela conversa da vergonha, de falar que, ah, pô, ah, não vou no urologista não, porque vai ter que fazer exame de toque da próstata, é constrangedor, aquela coisa toda. É, o que a gente quer, Cida, com isso tudo aí, com tudo isso que a gente vem, que a gente está conversando aqui desde o início, é exatamente quebrar essa barreira aí, né, fazer com que o homem se cuide, não é nem só o exame da próstata, por si só, é se cuidar de uma forma geral, né, praticar esporte, se alimentar da melhor forma possível, ter uma vida saudável, fazer os exames preventivos com o urologista, exame da próstata, com o cardiologista, pressão, é, exame de sangue, né, a gente hoje, tem muito recurso, né, é, obviamente que nem todo mundo tem acesso a isso, mas dentro das possibilidades, tentar fazer isso da melhor forma possível, né, tentar levar isso aí de uma forma, que, é, não veio a sofrer, né, lá na frente, né, morrer, todo mundo vai morrer, né, o problema não é esse, o problema é o sofrimento, você tem a qualidade de vida, levar uma vida saudável, isso é o mais importante. Azul o ano todo, tem alguma coisa já em vista, para esses meses agora? É, a gente, recentemente, fez um jogo de demonstração, né, de futebol de areia, é, com quatro jogadores da seleção brasileira, três da seleção sub-20, que são parceiros nossos aí, né, que a gente já vem falando, e, dentro do, 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 desse projeto aí, a gente, para o final do ano, a gente deve, a gente está querendo fazer um novo evento, aí, um torneio sul-americano, né, com, já tem, é, um time do Peru, e um do Paraguai, já, já, confirmados, para jogar aqui, a gente está, ainda está no papel, né, confirmados, assim, entre aspas, né, que estão, que tem interesse em participar, e, a gente, está disposto aí, a tentar crescer, dar oportunidade, isso aí, que vai motivar, a molecada, que está, que está jogando lá, no projeto social, né, se a gente não der um espelho, para eles, se olharem, é, aquilo ali, fica meio solto, né, então, a gente, tenta fazer o melhor possível, né, trazer jogadores de alto nível, alto rendimento, para eles sonharem, e, quem sabe, até realizar isso aí, né, esse projeto, que a gente trouxe para Cachoeira, ele já existe, já em, em Anchieta, né, também com o Bruno Xavier, que a família dele é de lá, e lá, ele já conseguiu revelar, três, três meninos, estão na seleção sub-20, esses meninos que vieram aqui, dois estão jogando na Europa, um na Rússia, inclusive, hoje estão jogando, né, o Bruno está jogando hoje, lá na, lá em Portugal, e o Brando, que é, que é a revelação, lá de Anchieta, também está jogando, pelo time russo, lá, Champions League, então, é isso aí, faz a gente, é, dá uma responsabilidade maior para a gente, né, mais, mais um gás, é, para a garotada e para a gente também, né, para a gente, né, pegar com mais, com mais firmias aí, levar isso aí a sério, tentar dar oportunidade para essa, para essa garotada aí, para essa molecada aí, que está participando lá do projeto. Esse projeto é lindo, é, parabéns mais uma vez, doutora Hernani, é, e mais uma vez, eu convido a todos vocês, participe, um real, dez reais, isso vai ajudar muito, vai fazer muita diferença, às vezes para você, ou para mim, às vezes, seja para quem for, às vezes, ah, não vai fazer falta, ah, não vai ajudar, vai ajudar sim, para este projeto, qualquer valor, é muito importante, são vidas, são exames, são oportunidades profissionais, e olha a porta que está se abrindo para essa garotada aí, que é o futuro do nosso país, e do mundo, né, doutora Hernani, meus parabéns, mais uma vez, sucesso, conte conosco, estamos juntos, desde o primeiro, a novembro azul, estamos lá, nós fizemos até uma camisa, eu me lembro, olho a olho com Cida Campos, Azuzinha, fomos para o campo do Estrela, fazer a cobertura do primeiro jogo, e isso foi muito emocionante, estou muito feliz, em estar falando com o senhor, sobre esse projeto, que agora não é só, só exclusivamente em novembro, mas está falando, 12 meses, e isso é muito bacana. É, Cida, só tenho que te agradecer, oportunidade enorme, você abrir o seu espaço aí para a gente poder divulgar, e desde o início, desde o primeiro evento que a gente fez de futebol, tem quatro novembro atrás, então a gente fica feliz, pelo apoio de vocês, pelo envolvimento, comprometimento aí, com a sociedade, de poder ajudar esse pessoal, que nem sempre tem o acesso, nem sempre tem a informação, que isso é o que eu acho que é o de melhor que vocês podem oferecer, e agradecer pela parceria, por dar essa oportunidade para a gente mais uma vez. Eu que agradeço, fazer parte disso para mim é, nossa, eleva a minha alma e meu coração, mais uma vez, obrigado a sua parceria aqui, eu agradeço a vocês, nossos internautas, a audiência, e infelizmente o programa Olho a Olho com Sida Campos, desta semana, fica por aqui. Até semana que vem. Tchau. Olho a Olho com Sida Campos